Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Nesse momento de paralisação por causa do coronavírus, vocês já sabem, a gente tenta inovar da maneira que dá. Hoje o nosso amigo Vitor Machado volta ao canal. Tudo certo, Vitor? Tudo certo. Sempre um prazer, Tiago. E a gente pensou um joguinho, uma maneira de criar conteúdo de maneira diversificada do que vocês costumam ver no canal. A gente vai fazer um joguinho rápido. Pensa rápido. Vitor bolou cinco perguntas. Eu falei cinco perguntas. Perguntas que envolvem esse momento do Atlético. Não sei as perguntas dele, porque ele não sabe as minhas perguntas. Não é combinado, a gente não passou bem. E vamos discutir um pouquinho esses dez tópicos. As respostas têm que ser rápidas, porque pensar rápido, pegar de surpresa. E vamos ver como vai sair esse debate, enfim, esses vários debates. Afinal, cada pergunta vai ser um tema diferente. Espero que a gente não tenha repetido a pergunta, né, Vitor? Começa aí, Vitor? Eu começo. Então, você tem a opção de trazer para esse time de 2020 Bruno Guimarães, Renan Lodi ou Thiago Nunes? Quem que você escolhe? Bruno Guimarães. A gente já conversou aqui, já fiz vídeo, que esse time tem uma carência muito grande de um ritmista. Eu acredito muito no trabalho do Dorival. Acho o Dorival um técnico muito inteligente. Vejo uma lateral esquerda, um setor que consegue se virar melhor hoje que o meio campo, sem esse jogador de dar o ritmo. E acho o Bruno espetacular. Então, minha primeira resposta é o Bruno Guimarães. Vou fazer a primeira para você agora. Dorival Júnior, foi uma decisão acertada da diretoria? Na minha visão, não. Foi uma decisão equivocada, mas talvez dentro do que a diretoria queria pagar, era a melhor opção. Então, não sabendo disso, mas contando com os nomes sondados, eu achei uma má decisão. Você pode trazer um jogador da história do CAP, que não do ano passado, para o time atual? O que você traz? Cara, é... O que eu vi, obviamente, né? Não vou mentir. Eu traria o Bruno. Acho que é hoje a grande carência do time do Atlético. Poderia pensar em Fernandinho e Jadson ali naquele momento, 2004, 2005, que eram muito importantes para o meio campo. O Jadson estava vendo, cara, 39 participações em gol no Brasileirão de 2004. Número surreal, né? 39 participações em gol, entre gols e assistentes. Mas acho que o Bruno é um jogador muito fora de série e o Atlético sente muita falta de um cara para dar ritmo, um cara para controlar o jogo. Então, do que eu vi, de bons times do Atlético, excelentes times do Atlético. Mas, pensando, ainda continuo trazendo o Bruno de volta. Poderia falar em Washington, mas acho que o Bisoni faz um bom trabalho. Talvez um da Roberto, um Rony, mas querem com o Bruno de qualquer maneira. Tiago Heleno, é o maior ídolo dessa atual geração, desse atual momento do cap de títulos, de boas campanhas? Na minha visão, não, e não por culpa dele. Muito por causa da suspensão do doping, ele não teve um papel de protagonismo no título da Copa do Brasil. Para mim, o cara mais ídolo e evidente dessa geração toda é o Santos. Muito por ter participado ativamente, pegando pênaltis, sendo decisivo em jogos decisivos. Ele foi o único que, em todos os jogos, de mata-mata, teve uma constância absurda, assim, no nível de performance. Então, para mim, ele é o ídolo dessa geração. Do meu lado, para você, qual é o jogador mais supervalorizado do elenco hoje? Cara, dessa é boa, hein? Preciso responder rápido. Como é isso? Porra! Jonathan, acho que existe uma lembrança muito grande do que o Jonathan fez e uma realidade que ele entrega muito pouco há muitos anos, assim. Desde 2018, metade final de 2018, é um jogador que entrega muito pouco e ainda conta com uma moral muito grande. Acho que muito porque ele fez antes. O desafete do Jonathan no Atlético realmente foi muito bom. Mas o Jonathan é um jogador que claramente mais atrapalha do que ajuda. É pesado falar isso, mas acho que meu voto vai nele. Sim. Essa é a turnipelua. Boa. E... O Rony, o Rony Elson, foi a maior perda do Atlético nessa tal janela? Não dá pra se falar isso numa janela que sai Bruno Guimarães, né? Dentro das perdas evitáveis, ele com certeza é a melhor... é a... é a... perda, assim, mais sentida pelo grupo. Mas se for pegar todas as perdas, mesmo a inevitável do Bruno, com certeza é o Bruno na minha visão. Se você pudesse escolher uma das sondagens, das centenas de sondagens que o Cap fez nessa janela pra trazer pro time e falar esse cara resolve, quem que você traria? Rogério Funes Mori. Acho que é o mais alto nível que o Atlético sondou. Um atacante classe A a A, um cara que chegaria no futebol brasileiro pra marcar, enfim, 40 anos numa temporada. Gosto do Bisoli, acho que é um um cara com potencial enorme, mas Rogério Funes Mori, atacante do Monterrey, que foi sondado de maneira até ousada pra mim, acho que era uma negociação muito provável, não falando só de Atlético, mas de qualquer clube do Brasil. Se o Flamengo sondar o Funes Mori, eu já acharia complicada a negociação. O Atlético foi lá pra ver qual vai ser, né? Mas acabou não dando certo. Acho que o Funes Mori era um cara, enfim, seria o protagonista do futebol brasileiro, não só do Atlético. Boa. Agora pra você, pegando o time de aspirante barra copinha, qual você acha que pode ser o maior destaque em 2020? Em 2020, né, pelo, por já ter sido colocado, é o já já, mas eu ouço em dizer que 2021, 2022 pra frente é o Denner. Eu gosto muito do Denner, eu acho que ele é um cara que tem que pegar um pouco de cancha, mas o potencial dele é absurdo, tanto que foi uma contratação contestada. No curtíssimo prazo, já já, no médio e longo prazo, eu vejo o Denner com esse protagonismo. Boa. Boa. E você perguntou de técnico na sua primeira pergunta, então minha quinta pergunta aqui também é de técnico. Se você pudesse escolher um técnico sul-americano, assim, dentro da razoabilidade, ninguém vai trazer um galhado, quem que você traria pra treinar o Atlântico? Cara, eu curti muito o seu interesse no Pesolano, no Paulo Pesolano, que fez um trabalho bem legal no Liverpool do Uruguai, mas pensando em tiro curto que eu traria, vai ser difícil pensar rápido, porque é lembrado de todos os países, o Miguel Arreo Ramírez me agrada, mas se eu iria num treinador brasileiro, eu iria em Rogério Sim. Acho que é um cara que apresenta conceitos muito ligados ao que o Thiago Nunes fez e deu muito certo, muito ligados ao jogo cap, um jogo intenso, um jogo de protagonismo, um jogo de ir em direção ao gol todo momento, potencializar os jogadores que estão no elenco, eu estava lendo agora um pouco no Twitter o pessoal falando de Romarinho, Romarinho é um jogador descartável no Fluminense e virou um jogador de um altíssimo nível no Fortaleza, você tem o Felipe jogando muito, você tem o próprio Yuri César que ia ser uma peça boa nesse elenco do Flamengo chegando e indo muito bem, então admiro muito e gostaria muito de ver com a Gélio Senni como treinador do Atlético. Minha quinta pergunta, minha última pergunta, uma pergunta mais humilde, quem ajudaria mais no time de 2020, Marcelo Cirino ou Bruno Nazário? Dois jogadores ali que poderiam estar ainda no Atlético, não tiveram nenhuma grande proposta, enfim, estariam ali num patamar financeiro do clube. Na minha visão, pensando em quem ele substituiria, o Marcelo Cirino é um nome mais interessante que o Bruno Nazário, porque o Cirino poderia entrar ou no Carlos Eduardo, que nos vídeos passados eu já deixei as minhas críticas iniciais aos poucos jogos que o Carlos Eduardo fez, quanto ele poderia ser uma alternativa ao Bissoli em jogos que demandam mais contra-ataque e demandam mais velocidade, então essa versatilidade me faria escolher o Cirino. O Nazário tem muito uma questão de lesão que o Cirino nunca teve de uma maneira séria e muito uma questão de quem que ele tira a vaga ali. Ele tira a vaga do Eric para deixar o Cittadini na posição normal ou ele deixa o... Ou você deixa o Eric e ele entra no lugar do Cittadini. A perda nessa troca de Bruno Nazário para a peça do meio campo é muito menor do que de Cirino para Carlos Eduardo ou Cirino em Bissoli em alguns jogos. Então é isso, a gente fez 10 perguntas aqui, você aí que está vendo o vídeo tem 10 perguntas para responder nos comentários, então deixem sua resposta. Se a gente falou algum absurdo na visão de vocês, deixem aqui também. Curtiu, Vitão? Muito bom, bem de novo. Semana que vem a gente volta com mais 5 perguntas, então já vamos começar a bolar, beleza, meu parceiro? Combinado, até lá. Valeu, gente, como eu sempre falo, tamo junto, é nóis.